O ponto de vista lúdico é o ponto de vista útil, até parecem as palavras, vou repetir, útil, utilidade. E o que eu quero dizer com isso? Certamente vocês devem ter ouvido falar de Facebook, acho que eu não preciso perguntar, quem nunca ouviu falar de Facebook? Boa parte, o Google, a internet, boa parte das coisas que vocês veem acontecendo hoje, como, por exemplo, um mecanismo de busca no Google, só existe porque existe um algoritmo baseado em conceitos de álgebra linear, álgebra linear numérica, que permite que você rapidamente, num conjunto extremamente grande de possibilidades e alternativas, você encontre ligações entre conceitos, palavras-chave. Mas, num certo sentido, o que a gente vai aprender aqui, ainda não vai permitir que vocês diretamente preparem um algoritmo desses, mas, pelo menos, vai dar para vocês o embasamento para começar a ler a descrição do porquê que o algoritmo do Google funciona. Talvez até no final desse curso eu explique algumas dessas coisas para vocês. Então, está aí uma evidente, uma tremenda força do que a gente vai aprender aqui. Novamente, a gente vai começar por conceitos básicos, conceitos extremamente abstratos, conceitos que, num certo sentido, eles parecem não ter nada a ver com um Google Search ou com uma preferência de escolha ou para aqueles anúncios que aparecem no Facebook ou para aquelas ligações que você tem na internet, mas que tem tudo a ver no fundo, no fundo. Queria também enfatizar duas ou três outras aplicações ou conexões de coisas muito mais próximas das coisas que a gente vai ver aqui, que é a parte de aplicações a imaginamento médico e a própria parte de engenharia na teoria de vibrações, de alto valores, de frequências. Então, eu vou começar com um pequeno exemplo, um pequeno exemplo de resolução de sistemas. É um pequeno exemplo, mas os sistemas são da ordem de um milhão de variáveis. Então, talvez vocês saibam, certamente vocês sabem, resolver um sistema de duas equações e duas incógnitas, mas quando você pega três, quatro, cinco, já começa a ficar difícil. Quando você tem um milhão de variáveis, você realmente tem que usar alguma técnica avançada e tem que entender o que está por trás da coisa. E um exemplo disso é quando você vai fazer imaginamento médico. Por exemplo, tomografia. Só para vocês terem ideia, o que acontece? Está aqui um corpo, um objeto. Vão ser mandados raios através desse objeto. E a ideia que o pessoal teve, que é bastante razoável, é pegar essa região que você está interessado, discretizar essa região e, de alguma forma, nessa região discretizada, você associar com cada um desses pontos um certo coeficiente de absorção e dizer que é aproximadamente constante esse coeficiente de absorção. Evidentemente que nesse grau de discretização, não é o caso, está pegando até regiões externas e tudo mais, mas, num caso mais de uma discretização, de um grid realmente fino, certamente seria uma boa aproximação. E aí o que o pessoal faz é observar que se você tiver a intensidade I aqui, zero, mandou uma certa intensidade, e observou uma intensidade I1 aqui, I1 sobre zero, por argumentos físicos, que eu não vou entrar aqui, porque não é o caso, é a exponencial de menos a integral entre o ponto, digamos, X0 e X1 de um certo coeficiente de absorção alfa de S, DS. Então, os caras calculam o logaritmo disso e, essencialmente, tem essa integral. Mas, lembrando que a integral é essencialmente uma soma, essencialmente o que você tem é a soma dos diferentes coeficientes de absorção ao longo de diferentes linhas retas. Daí se monta um sistema extremamente grande de equações, grandes porque, suponha que aqui tenha cem divisões, aqui tenha cem divisões, o teu sistema, imediatamente, tem quantas incógnitas? Tem dez a quartas incógnitas. E isso já é uma resolução ruim. Na prática, mil é mais razoável. E se for para três dimensões, que é o que é feito atualmente, nós estamos em dez a sexta, em uma resolução cem por cem por cem. E aí você tem que resolver um sistema desses. E como é que você resolve um sistema desses? Com álgebra linear. Com álgebra linear numérica, com algoritmos eficientes, entendendo o que você está fazendo. Então, quando você chegar em casa hoje e perguntar, você foi no IMPA estudar álgebra linear? Para que serve isso? Não sei se a sua família vai perguntar isso, mas a minha família me perguntar, para que serve isso? Bom, na época eu não sabia, mas hoje eu sei. Certamente, a única razão pela qual você tem tomografia, CAT scanners e coisas assim, é porque alguém estudou essas coisas e estudou álgebra linear numérica. Outra, outra, então, isso aqui é o tópico de solução de sistemas lineares de grande porte. Então, isso aqui é um dos nossos tópicos desse curso. outro tópico que talvez as pessoas não estejam por dentro, mas todo mundo gosta de música, pelo menos eu gosto de música e eu tenho certeza que uma boa parte gosta. Aí vocês devem ter que falar dos harmônicos, das cordas, corda de violão e tudo mais, e aí você tem, por exemplo, uma corda de violão. Essa corda de violão, ela, evidentemente, que é contínua e ela vai oscilar de alguma forma, mas ela, em geral, está presa num lado, está presa no outro. Se estiver solta num lado, provavelmente o som não vai ser muito bom, mas aí é outra teoria. E, se você olhar para a equação que descreve o movimento da corda, de fato, é uma equação diferencial, chamada equação da onda. Equação da onda. Essa equação da onda, ela provém de uma aproximação, uma aproximação que os físicos estudam, a equação da onda linear. e quando você já olha para essa equação da onda linear, o que você vê é que esse teu sistema aqui, ele vai ser o resultado de superposição de diversas ondas, é um princípio de superposição que se estuda em física, e que cada uma dessas frequências que vão dar a superposição, então, suponha, por exemplo, que a cordinha do violão esteja tocando um mi, ela não vai tocar somente aquele mi, ela vai tocar um mi uma oitava acima, mas vai tocar também um monte de harmônicos que são relacionados com esse, com diferentes intensidades. E esses diferentes harmônicos que estão rolando ali são, de fato, todos eles relacionados à solução de um problema de alto valores. Ou seja, achar soluções não triviais de um sistema da forma Ax igual a λx, x diferente. do vetor zero. Onde há, no caso real, não é uma matriz, como a gente vai estudar nesse curso, mas vai ser um operador. Acontece que se você fizer uma aproximação em termos dos chamados, das chamadas diferenças finitas, você já tem uma matriz aqui e você tem uma boa aproximação para o teu operador que descreve essa equação e que, por sua vez, te permite calcular os coeficientes ou, desculpe, os alto valores e os correspondentes alto vetores. Em particular, vai ter um modo fundamental que é exatamente, por exemplo, o mi lá do bordão do violão ou o fá ou o sol ou o que for. E os outros vão aparecer naturalmente com diferentes intensidades de acordo com a configuração da condição inicial, mas você já entendeu o fenômeno físico bastante bem. E essa é uma das belezas da ligação entre a osbalinear e fenômenos físicos reais, você realmente poder fazer isso. Aí você vai me dizer, o pessoal toca violão sem saber isso. Sim, o pessoal toca violão sem saber isso. Agora, suponha que ao invés de violão, você esteja com uma treliça, que não é um violão e ninguém vai ficar tocando ela, mas uma treliça, por exemplo, que representa uma ponte. E aí você vai ter passando nessa ponte caminhões, carrinhos, gente dançando e tudo mais. Bom, esse sistema físico da treliça também é um sistema que pode ser descrito através de uma equação diferencial parcial e que pode ser aproximado através de um sistema de equações muito grande e esse sistema de equações vai ter os seus autovalores e autovetores correspondentes e entender esses modos fundamentais de vibração é fundamental. Exemplos onde isso é utilizado na prática. Em projetos de engenharia na qual o pessoal faz questão de ter frequências fundamentais que caiam fora das possíveis frequências das coisas que vão acontecer ao longo desse objeto. Então, o algebra linear é extremamente poderoso nesse sentido de resolver problemas extremamente práticos. eu falei um pouco também no início de big data que é uma palavra da moda que é uma palavra uma das coisas que é fundamental no momento é você extrair informação a partir de uma quantidade absurdamente grande de dados. Quando você estuda a teoria de autovetores e autovalores uma das coisas um dos resultados que a gente vai ver nesse curso é o chamado teorema espectral para os operadores simétricos ou mais geralmente para os operadores autodijuntos. O que o teorema espectral diz é o seguinte se A matriz real operador real é igual a transposto então você pode escrever o A como uma matriz unitária uma matriz diagonal e A adjunto ou a inversa dessa matriz unitária U transposto igual transposto U não se preocupem porque se vocês não sabem o que que significam essas coisas que eu estou colocando aqui isso certamente vai ficar claro ao longo do curso mas pelo menos a nível de poesia digamos assim você consegue entender que uma matriz outra matriz outra matriz o unitário satisfazendo essa que significa satisfazer essa propriedade todo mundo aqui é real e esse D aqui é diagonal muito bem é esse teorema espectral que vocês certamente vão estudar nesse curso eu vou fazer questão que vocês cheguem no dia 28 de fevereiro sabendo pelo menos uma das demonstrações desse teorema ele dá margem a um outro teorema extremamente importante que vocês também vão estudar nesse curso que é a decomposição em valores singulares ou a chamada SVD singular value decomposition essa decomposição em valores singulares é uma generalização do teorema espectral para matrizes não necessariamente simétricas que diz essencialmente que uma matriz M pode ser escrita como U uma matriz diagonal essa aqui é uma matriz já não necessariamente nem quadrada pode ser M por N V transposta onde U e V são unitárias ou ortogonais no caso real quando eu falo unitárias eu quero dizer o mesmo que ortogonais no caso real bom e o que isso tem a ver com Big Data tudo o que acontece é que muitas vezes quando você pega massas de dados muito grandes isso é feito o tempo todo em estatística e já se é sabido muito antes dessa febre do Big Data então o que eu estou falando aqui já é sabido já há bastante tempo mas é mais empregado agora você pega essa matriz M que agora é imensa digamos 50 mil por 100 mil ou alguma coisa que você mal consegue capturar na memória de computador e aí você vai de alguma forma aproximar essa matriz por uma coisa de dimensão menor digamos UK DK V transposto K onde agora esse UK VK não são necessariamente ortogonais mas são ortogonais num subespaço ou também podem ser ortogonais você só vai pegar agora a parte maiorzinha e depois vai botar um monte de zeros aqui para que serve isso? você essencialmente consegue então capturar a principal informação da matriz M em um conjunto pequeno de vetores relacionados com esses principais autovalores generalizados que de fato são chamados os valores singulares e isso permite que você faça extração da principal informação por exemplo em imagens então quando vocês pegam uma imagenzinha vocês baixam aí na internet por exemplo com o algoritmo JPEG ou coisa assim no fundo no fundo o que está sendo feito é uma decomposição na qual a informação está chegando em partes se vocês olharem nas redes mais lentas o que é muito comum especialmente aqui no IMPA você vai ver a tua figura primeiro aparecendo com pixels muito quebradinhos depois os detalhes vão começando a aparecer aparecer isso no fundo no fundo é porque as diversas características das imagens estão sendo transmitidas e essas diferentes componentes estão sendo transmitidas em partes então essa é a ideia por trás de você tentar de alguma forma comprimir ou extrair informação com base em quantidades absurdamente grandes de dados e o ponto dessa aproximação aqui digamos k-dimensional é que você vai pegar uma coisa que tem dimensão extremamente grande e vai reduzir ela a uma coisa que tem dimensão essencialmente k isso é feito no caso da tomografia para conseguir realmente resolver esse problema que eu falei aqui é feito pelo pessoal de google e tudo mais e é feito inclusive nesses problemas aqui porque muitas vezes esses problemas eles também são de grande porte e você só está interessado em um conjunto pequeno das frequências fundamentais então tem aí uma conexão muito legal entre a álgebra linear que a gente vai estudar tratamento de dados e estatística toda essa teoria é uma teoria que até pouco tempo atrás era pouco estudada digamos a níveis de cursos de álgebra linear de fato quando eu fiz meu primeiro curso de álgebra linear não era mencionado nada sobre decomposição e valores simulais talvez exceto por um exercício perdido na página 255 de algum livro mas atualmente essa teoria se tornou fundamental para você estudar big data estudar processos mais complicados tem ainda um outro aspecto aqui que é o aspecto indo na direção de fenômenos aleatórios perguntas do tipo suponha que eu pegue uma matriz A que é simétrica agora suponha que as componentes dessa matriz sejam números aleatórios ou seja você pega várias componentes a pergunta é como é que os alto valores dessa matriz se distribuem e aí existe uma teoria muito interessante do ponto de vista estatístico para estudar essa distribuição e para que serve isso? por exemplo para descrever certos fenômenos financeiros que aparecem no mercado ou para descrever comportamentos de grupos de massas de situações na qual você tem comportamento aleatório e você está de alguma forma tentando extrair informação dali então essas coisas que a gente vai ver que a gente vai ver nesse curso que vão aparecer elas de fato são a base para você entender diversos desses fenômenos eu acho que nesse sentido a gente está aí com um material relativamente básico mas é um material que é extremamente importante para tudo que vocês vão fazer seja na direção de matemática aplicada seja na direção de matemática pura ao final desse curso uma outra linha que vai aparecer é a parte da chamada decomposição canônica forma canônica de Jordan isso também é uma direção bastante interessante na qual está ligada com o estudo de propriedades algébricas o curso é de álgebra linear apesar de que a parte algébrica não se é sentido relativamente pequena mas esse curso abre uma possibilidade para cursos de teorias algébricas de análise funcional e de um conjunto bastante grande de teorias mais avançadas então é um curso que eu espero que seja bem geral porém bem fundamental para todos perguntas até agora tenho até medo das perguntas mas não fique à vontade muito bem então o que que eu vou fazer de vez em quando acontecem aí ruídos mas é para acordar a gente eu vou ver se eu então eu vou começar do início isso aqui é o fim já comecei do fim agora que eu fiz o fim eu vou começar do início do início Tchau. Então, começando do início, eu vou falar um pouco de vetores, de espaços vetoriais. Eu vou seguir muito de perto o livro-texto, mas eu vou estar sempre tentando, tentar sempre dar uma motivação. Eu, quando era jovem, como vocês, eu costumava necessitar de motivações para prestar atenção nas coisas e até hoje eu continuo com essa mania. Então, a ideia de vetor no espaço vetorial que a gente tem em matemática é, no certo sentido, motivada pelos deslocamentos, pelas forças que vêm da física. Ou seja, as pessoas olhavam para o espaço que a gente vive, o espaço R3, ou plano, ou generalizações desses, e se perguntavam que tipo de regras algébricas, ou que tipo de estruturas algébricas, a gente poderia colocar nesse espaço? Em particular, na física, a gente observa que se a gente tiver um deslocamento de um ponto inicial até um outro ponto, digamos, A até o B, e depois desse B até o C, o que a gente vai ter é a chamada soma vetorial desses deslocamentos. Que, se, por outro lado, a gente decompor num sistema de referências, digamos, é um sistema dimensão 3, as diferentes componentes desses números que descrevem a diferença B menos A e a diferença C menos B, como pontos do espaço R3, elas se somavam componente a componente. Daí, as pessoas começaram a falar de operações com esse elemento chamado vetores. E aí, o pessoal da física começou a usar isso não somente para deslocamentos, mas também para velocidades, para forças. Observaram que as forças também se adicionavam segundo essa regra, que você pega as componentes desse vetor B menos A e do vetor C menos B e soma essas componentes para obter as componentes do vetor C menos A. Os físicos falam de vetores livres e vetores localizados. Nesse caso, eu estou colocando vetores localizados, mas quando você faz o B menos A, que eu fiz aqui surrepetitiamente, C menos B, de fato, eu tornei os livres e trouxe para a origem, para poder fazer a somazinha vetorial aqui, como a gente faz no RN. Então, essa ideia é a ideia de você ter um conjunto de pontos, voltando aqui, agora com os vetores já localizados no zero e esse conjunto de elementos vai ter uma operação entre eles. Essa operação, então, vai ser uma operação que vai permitir que eu adicione dois elementos, eu pego, então, meu espaço vai ser um espaço E, e eu vou ter uma adição que eu vou pegar elementos U e V e vou levar a chamada soma de U e V também pertencente a E. Mas, além da estrutura de deslocamento que a gente tem aqui, tem também a estrutura de mudanças de escala e multiplicação por escalares. ou seja, eu podia pegar e multiplicar esse vetor, digamos, por 5, ou por 1,5 que fosse, e multiplicar esse por um outro valor. Voltando ao zero, eu teria, então, interesse em falar desses diferentes múltiplos. Esses múltiplos envolvem, de alguma forma, um conjunto externo ao meu espaço vetorial, que no nosso caso é o conjunto do reais, o corpo do reais. Nesse curso a gente vai focalizar no reais, mas boa parte do que eu vou falar também funcionaria para outros chamados corpos, mas eu não vou falar disso agora, por exemplo, os complexos. E a outra operação que é extremamente importante nesse contexto é a multiplicação de um vetor, ou seja, um elemento do espaço E, por um escalar. Na física, o pessoal chama R dos escalares, em contraposição com o espaço vetorial que a gente está trabalhando, por um real. E essa operação, então, a gente vai pegar um alfa real e vai pegar um V no espaço vetorial e vai levar isso em alfa V pertencente a E. Então, com isso eu tenho a caracterização do que é um espaço vetorial. Espaço vetorial sobre os reais, no nosso caso, sobre o corpo dos reais, corpo de escalares dos reais, então, esse conjunto é munido de duas operações. Quais são as duas operações? Uma, a adição de elementos que vão estar ainda no conjunto. E a multiplicação de um vetor por um real, onde escalar, no qual eu pego o vetor, pego o escalar, e calculo alfa vezes v. Essa é uma definição abstrata que, em princípio, ela pode ser interpretada completamente nesse contexto dos meus vetores localizados no zero. Eu posso pegar um múltiplo, 1,333 de um vetorzinho e calcular esse cara, pegar um outro e calcular o múltiplo dele, e pegar dois quaisquer e somá-los. E aí eu começo a exigir certas propriedades dessas duas operações. Até agora eu disse quais são as operações, quais são as regras do jogo. Isso é quase como um programa de computador. Eu tento explicar para o meu filho que joguinhos de computador são como aulas de matemática. Ainda não consegui convencê-lo, ele acha mais divertido joguinhos de computador. Eu não consigo entender porquê. mas um dia talvez ele veja esse vídeo e entenda. Agora eu tenho que botar regras, quais são as propriedades que são válidas para essas operações. Num certo sentido, tudo o que eu estou dizendo aqui é que eu tenho as operações e que elas são fechadas. Mas quem me garante que se eu somar u com v nessa ordem, eu vou obter v com u? isso é verdade a nível de deslocamentos porque a gente conhece a chamada lei do paralelograma, que diz que se a gente for primeiro nessa direção e depois nessa, a gente vai chegar no mesmo ponto, se não esbarrar num edifício no meio, o que já mostra que não necessariamente é comutativo em aplicações práticas. Essa propriedade é chamada de comutatividade. Isso é uma exigência nos axiomas de espaço vetorial. Ou seja, u mais v é sempre v mais u para todo u e v em e. Está legal? Associatividade. A associatividade me diz que se eu pegar u mais v e somar com w, eu vou estar com a mesma quantidade que pegar u e somar com v mais w. Novamente, para todo u, v e w em e. Até agora, exigir coisas que no ponto de vista prático são supernaturais. Se eu pegar três vetores, pelo menos vetores no sentido ali que a gente conhece da física, de três forças, por exemplo, uma força empurrando para um lado, uma força empurrando para o outro, a resultante somada com a terceira é o mesmo que mudar a ordem dessas coisas como você quiser. Mas isso não é necessariamente verdade para todas as operações que você pode inventar. Certamente, você poderia inventar operações que pegavam dois elementos e somavam, em algum sentido e poderia não ser comutativo, poderia não ser associativo. Isso são coisas que se estudam em mais detalhes num curso, por exemplo, de álgebra. Bom, agora eu gostaria também que eu tivesse um vetor especial que é o zero que diz que eu não fiz nada, que eu não andei nada. Vetor nulo. ou seja, o axioma é que existe um vetor que eu vou chamar de zero em E, tal que zero mais V é igual a V mais zero, que é igual ao próprio V para todo V em E. Cuidado conceitual, a gente tem dois conjuntos aqui, o corpo dos reais, que tem o zero que a gente conhece, que é o zero, e o vetor zero, e não necessariamente os dois são a mesma coisa. Qual é a relação entre os dois? É o que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que se eu pegar o zero dos reais e multiplicar por qualquer vetor de V, isso vai me dar o zero do V, do E. Mas cuidado que essas coisas podem não ser, em geral, não serão a mesma coisa, são objetos diferentes. Está legal, gente? Bom, outra hipótese é a existência do inverso aditivo. Ou seja, dado V, pertencente a E, existe o chamado menos V, também pertencente a E, tal que a soma de V mais o menos V é igual a zero. Zero vetor. Tá? E isso, no exemplo das forças da física, é a ideia que se eu tenho uma força numa direção, eu posso ter sempre uma força em direção oposta de igual módulo que anula a resultante total, ou seja, que me põe no zero, ou seja, não tem força nenhuma agindo sobre o corpo. inverso aditivo, então, a próxima propriedade que eu vou exigir é a da distributividade. Distributividade. e essa hipótese é essencialmente dizer como eu relaciono as operações dos escalares com as dos vetores, ou seja, se eu peguei alfa e beta reais e V no espaço E, alfa mais beta vezes V é alfa vezes V mais beta vezes V. E se eu pegar um outro U e fizer alfa vezes U mais V, isso é igual a alfa vezes U mais alfa vezes V. Para quaisquer que sejam alfa e beta reais e o IV em E. Então, eu estou sendo capaz de distribuir a nível da operação de soma de escalares sobre os vetores, da mesma forma que eu estou também sendo capaz de distribuir a soma de vetores sobre produto com escalar. Com escalar. E, finalmente, a relação, não sei, a sentida métrica na história, que é a multiplicação por 1. Os reais têm um número muito especial além do 0, que é o 1. Lembra que os reais têm o elemento neutro da soma, que é o 0, e o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. esse 1 vezes V tem que ser igual ao próprio V para todo V em E. Então, com isso, a gente tem os axiomas, as propriedades que definem o chamado espaço vetorial. Repetindo, muito rapidamente, nós temos, então, o conjunto, o chamado corpo de escalares. Nesse conjunto, esse conjunto é fechado com relação à adição de elementos de conjunto e é fechado pela multiplicação de um vetor por um escalar. E, valem as propriedades comutatividade, associatividade, existência do vetor nulo, existência do inverso aditivo e distributividade e multiplicação por 1. Uf! Depois disso, a gente quer break, mas não vamos ter o break ainda. Ou será que devemos ter o break ainda? Não, vou dar uns exemplosinhos porque eu acho que depois dessa parte de definições, se não der exemplo, a coisa fica um pouco ruim. Então, vamos a alguns exemplos. então, acho que o primeiro exemplo que motivou todas as nossas coisas é o chamado R2. Ou seja, o produto cartesiano de R com R, conjunto dos pares da forma x1, x2, com x1, x2 em R. Tá? E, nesse conjunto, eu defino a soma, eu vou falar com A com B, porque é um pouquinho mais fácil, A mais B, mais B, C, igual a A, opa, que é isso, C, D, A mais C, B mais D, tá? Isso daí é a adição dos escalares que eu pedi e, evidentemente, está no R2. A multiplicação por um real é simplesmente alfa vezes AB igual a alfa A alfa B. e estão aí as operações. E vocês podem verificar a comoditividade que segue da comoditividade elemento a elemento, associatividade que também segue dessa propriedade, existência do vetor nulo que é o 0, 0, 0, 0, inverso aditivo, distributividade e multiplicação por um. Bom, se estamos felizes com esse exemplo, se vocês entendem esse exemplo, É interessante, é importante fazer um desenhozinho. Então, está aqui o meu vetor com coordenadas A, B. Está aqui o meu vetor com coordenadas C, D. E, imaginem que esteja aqui bem desenhada a soma deles, que é o vetor com coordenadas C. Meu Deus, o que eu falei aqui? Ah, isso aqui é A, C. Então, isso aqui é A mais C. E, isso aqui é B mais D. A mais C, B mais D. Está legal? Pelo menos um desenho no quadro, saiu bonitinho. Depois vou fazer um selfie do lado desse desenho. Muito bem, da mesma forma que a gente tem o R2, a gente pode generalizar um pouco. Eu vou apagar essa parte final aqui, porque eu vou fazer os outros exemplos, deixando ainda as propriedades. bom, se a gente sabe tudo sobre R2, a gente deve saber tudo sobre R3, que agora são os pares, desculpe, as trincas ordenadas, x1, x2, x3, igual a 1, 2, 3. E por que não Rn? Ora, com a zênope as ordenadas. Bom, se a gente sabe tudo sobre R2, R3, Rn, como bom matemático, a gente também sabe tudo sobre R infinito. E agora, pode assustar, é para assustar mesmo, R infinito seriam as funções F de N, naturais, 1, 2, 3, etc., tomando valores em R. Então, a cada N, isso vai associar Fn. Sim, diga. Desculpe, o produto por escalar não tem que exigir associatividade também. Sugetividade? Associatividade. Associatividade. Não tem que exigir escalar. Qualquer uma empresa que o produtor é uma alta resistência. Não precisa porque você, eu tenho associatividade a nível desse cara. O escalar, o corpo dos escalares já tem a sua própria associatividade de muito tempo. o R tem a associatividade. Mas a gente pode ver isso no intervalo. Vamos ver isso no intervalo. Então, só para deixar claro como está sendo gravado, ele me perguntou se eu não precisava ter exigido a associatividade do produto. veja bem, o produto por escalar é vamos discutir isso no intervalo e depois, após o intervalo, antes que eu derreta completamente, a gente vê. Eu queria fazer esses exemplos, mas a minha resposta breve é que o R já tem a associatividade própria e ele já distribui em cima dos vetores. Então, com isso você já tem a associatividade lá. Bom, então, R infinito. Estamos no R infinito. R infinito, então, seriam as funções de N em R. Por falar nisso, pensar em R2, R3 como pontos do nosso espaço euclidiano, bidimensional ou tridimensional, é extremamente conveniente. Porém, uma maneira um pouco mais sofisticada de pensar em R3 é pensar em R3 como exatamente as funções do conjunto 1, 2, 3, tomando valores em R. Da mesma forma que eu posso pensar em Rn como funções desse conjunto de números 1, 2, até n ou qualquer conjunto de elementos, de n elementos, tomando valores em R. A vantagem disso é que se eu pensar como funções 1, 2, 3, está aqui um ponto de R3. Pode não ser muito útil, mas suponha que você tem agora 50 milhões aqui, R50 mil, por exemplo, 50 milhões. E aí você já começa a pensar nisso como uma função. Pode também não ser muito útil para você tratar sinais, que também é uma das grandes aplicações de Osborne-Ener que eu não mencionei, mas quando você trata sinais, você no fundo está trabalhando com Rn com N bastante grande. E quando você está tratando imagens, você tipicamente está trabalhando com Rn², onde você tem uma imagem, digamos, N por N ou M por N e aí você está trabalhando de fato com matrizes, que também formam um ótimo exemplo de espaço vetoriais. Nesse contexto, já que eu estou falando tanto de funções, por que não generalizar de vez e falar para um conjunto X diferente de vazio, mesmo porque o conjunto vazio não tem muita graça, falar das funções de X tomando valores em R. Ou, mais geralmente, as funções F de X tomando valores num espaço vetorial R. Se a gente pensar todas as propriedades que a gente verificou aqui para o espaço E, também valem para as funções de X tomando valores em E. Tem que checar. E se você verificar isso, você vai ver que esses são ótimos exemplos também de espaços vetoriais. Vamos fazer a nossa pausazinha de cinco minutos para respirarmos, pegar uma aguinha. e... 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 ...de colocar a propriedade de associatividade em relação ao corpo dos escalares. Quando me perguntaram, eu pensei que estivesse perguntando alguma outra coisa, mas realmente foi uma pergunta muito boa, agradeço aí, fiquem à vontade de perguntar. Então, lembrando, a associatividade a nível de elementos do espaço vetorial significa que você pegou U, somou com V e somou com W, isso é o mesmo que primeiro somar o V com W e depois somar com U. A associatividade, de fato, é uma propriedade importante, porque ela está dizendo que se eu pegar um vetor e mudar ele de escala, ou seja, multiplicar por um elemento do corpo dos escalares, nesse caso real, beta vezes V, e depois multiplicar por um outro, é o mesmo que pegar o alfa e o beta, multiplicar eles entre si e depois multiplicar o V. Isso tem que ser exigido, se não for exigido não dá certo, e é importante ter essa propriedade. Eu, por alguma razão, tinha omitido, já coloquei nas minhas notas, no livro está certinho, e eu sugiro, quer dizer, isso está bem, bem próximo do livro. Então, obrigado aí o pessoal que me fez o comentário. Depois do, eu dei exemplos, nesses exemplos, eu não demonstrei nada, de fato, eu, certas coisas, são demonstrações que vocês têm que fazer, e eu sugiro fortemente que vocês vão passo a passo, por cada um desses exemplos que eu fiz, R2, R3, Rn, de fato, faz Rn direto, de fato, faz, se vocês quiserem, R infinito direto, de fato, faz direto esse caso, que está feito todos os outros. Mas, faça. Faça porque é importante. Matemática se aprende fazendo, não vendo os outros fazerem. Então, é importante que vocês façam isso, não existe tempo físico, nem espaço no YouTube para que eu faça todas as demonstrações que vocês têm que fazer. Então, muito bem. Agora vamos a algumas propriedades. Eu fiz definição, exemplos, e algumas propriedades importantes, seguindo bem de próximo livro, bem de perto o livro. Eu observo que eu havia apagado duas outras partes aqui do axioma, e eu vou deixar aqui a distributividade, e a multiplicação por um. E a multiplicação por um. A distributividade era alfa mais beta vezes v igual a alfa v mais beta v e alfa v mais u igual a alfa v mais alfa u. Observe, inclusive, que, nesse caso, eu tinha colocado certo e é importante também lembrar que alfa mais beta é o mesmo que pegar o alfa vezes v mais o beta vezes v. Bom, então, consequências, ou seja, propriedades, dois axiomas. São, não sei o sentido, teoremas, mas nem merecem o nome de teoremas. primeiro, que a equação w mais v igual a w mais u, ela, com w, v e u vetores, implica que u é igual a v. E como é que eu demonstro isso? Só para exercitar, nisso eu estou sentindo bastante calor, se eu derreter aqui vocês me juntem, a demonstração mais simples que eu tenho para isso é utilizar o inverso aditivo, dado v existe o menos v. Então, eu considero, tem que, num certo sentido, eliminar esse w, então eu considero o menos w. Eu pego esse menos w e eu observo que menos w mais u w mais v igual a menos w mais w mais u. Agora, eu uso a associatividade, fica menos w mais w mais v igual a menos w mais w mais u. isso daqui é zero, isso daqui é zero, zero vetor. Pela propriedade do vetor nulo, isso daqui é v, zero mais v é v, e zero mais u é u, então v igual a u. E é o que a gente queria demonstrar. Vou apagar a demonstração, mas deixo vocês se divertirem com ela durante alguns segundos. um, dois, três, posso apagar? Vou para o outro lado, então. Usarei um truque mais sujo. outra propriedade, se zero está em r e v está em e, então zero vezes v, tá? Esse é o zero, número real. é igual ao zero pertencente a E. Como é que a gente demonstra isso? Tem umas cinco maneiras diferentes. talvez a minha favorita seja que zero mais zero real é igual a zero. Logo, zero mais zero vezes v é zero vezes v. Pela, até aqui, eu só usei igualdade, agora eu uso a distributividade, zero vezes v, zero vezes v, igual a zero vezes v. E agora, eu sei que esse cara aqui, qualquer que ele seja, ele tem um menos zero v pela existência do menos zero v, então eu pego menos zero v, somo dos dois lados, uso a associatividade, fica zero v igual a zero vetor. E acabou. A demonstração mais rápida do oeste. Então, aqui, eu usei propriedade reais, elemento neutro reais, aqui, eu usei a distributividade, dos escalais sobre os elementos de E, não, desculpe, aqui que eu usei, aqui que eu usei, daqui para cá. Aqui, eu usei a existência do elemento neutro, do inverso, existência do inverso, está aqui, inverso aditivo, e aqui, eu usei a associatividade, daqui para cá. Bom, somei esse com esse, e usei a associatividade. Muito bem. Posso apagar lá? Vou apagar. Vou apagar a demonstração. 2, então é zero vezes v igual a zero, e 3, se alfa é diferente de zero, e v é diferente de zero, então, alfa vezes v é diferente de zero. como é que a gente demonstra demonstra-se aqui? se alfa vezes v fosse igual a zero, por contradição, se alfa vezes v fosse igual a zero, lembra que o alfa é diferente de zero por hipótese. eu poderia escrever eu poderia escrever assim, v igual a 1 vezes v, porque é a propriedade de multiplicação por 1, que é o 1 vezes v igual a v, eu não escrevi ela em detalhe, mas já tinha escrito outra vez, isso é igual a alfa menos 1 vezes alfa, que como eu falei, isso é uma propriedade dos reais, da existência da inversa, do inverso do alfa, vezes v, isso, por outro lado, seria alfa menos 1, usando a associatividade que a gente lembrou ali, é alfa menos 1 vezes alfa vezes v. Mas a gente provou que zero vezes qualquer vetor é zero. se alfa v fosse zero, isto seria zero, logo, isso seria zero. Conclusão, o v é zero, mas o v por hipótese é diferente de zero. Muito bem. Está legal, gente? a quarta propriedade é menos 1 vezes v é menos v. E aqui, novamente, a gente usa a propriedade dos reais. Por quê? E isso é legal porque esse momento aqui a gente dizia que tinha inversa no e. Agora, a gente está dizendo uma maneira de calcular a inversa no espaço vetorial com base na inversa nos escalares. E a demonstração disso é simples. Se eu pego v e somo com esse elemento menos 1 vezes v, eu posso escrever isso como 1 vezes v é v, como 1 vezes v mais menos 1 vezes v. usando a distributividade que está aqui, eu fico com 1 mais menos 1 vezes v que é o zero e que pela propriedade 2 é o próprio zero. Zero vetor. então eu demonstrei que se eu pegar o v e somar com o escalar menos 1 multiplicado por v eu obtenho o vetor zero. Logo, o menos v é exatamente o menos 1 vezes v. Isso. Então estão aí algumas propriedades? Perguntas? Sim? Ah, sim, eu teria que demonstrar a unicidade do inverso, mas num certo sentido eu já a demonstrei aqui. Por quê? Porque suponha que eu tenha dois inversos para o mesmo número, digamos o inverso 1 e o inverso 2, eu estava esperando que alguém perguntasse isso. Então chama esse de menos v e esse de menos v com o tio em cima, tá bom? então ambos estão dando zero. Vou demonstrar a unicidade do inverso. Então suponha que tenha dois inversos. Ora, mas no número 1 eu provei que se w mais v igual a w mais u, então u igual a v. Então se v mais menos v e v mais esse novo inverso que a gente inventou fossem iguais, esse novo inverso e o outro cara são iguais e isso demonstra a unicidade do inverso. Então é um corolário direto desta propriedade 1 que o inverso é único. Foi no certo sentido por isso que eu fiz esse caminho, mas é muito boa a pergunta. Mais alguma pergunta, gente? Muito bem. então com isso nós somos assim, tem um último exemplozinho que para quem já esteve nos espaços grandes, agora vamos voltar aos espaços pequenos. E é um exemplozinho bem simplesinho, mas é um exemplo que conecta com a teoria de determinantes, que é uma coisa que muita gente adora e muita gente odeia. Então suponha que eu tenha dois vetores U igual a AB e V igual a CD no R2. Aquele desenho lindo que eu havia feito aqui. E a pergunta é quando é que eu sei que U e V são múltiplos um do outro? Usando as propriedades todas que a gente estudou. Então, lembrando que dizer que um é múltiplo do outro é dizer que existe um alfa tal que alfa U igual a alfa V ou V igual a alfa U. alfa real. E a condição necessária e suficiente para que U seja múltiplo de V é que U o determinante da matriz AB CD seja igual a zero. E o que é esse determinante? É AD menos BC. Então, a condição necessária e suficiente é essa. Eu vou deixar isso aí para vocês se divertirem. a gente vai usar depois, mas é uma propriedadezinha bem simples e é a propriedade geométrica de dizer quando é que você tem dois vetores colineares. geometricamente dizer que U igual a alfa V ou que V igual a alfa U é dizer que eles são colineares. em última análise se você realmente gostar de geometria plana isso está dizendo que os triângulos aqui eles são semelhantes. Mas tudo que a gente está fazendo aqui é algébrico sem nenhum desenho. Algumas pessoas acham isso interessante outras acham isso maçante. Muito bem com isso eu essencialmente terminei o capítulo um e agora eu vou adentrar o capítulo dois que é o capítulo de subespaços. É aqui que os conceitos começam a ficar mais divertidos. Então sempre que você constrói uma estrutura matemática em particular uma estrutura como por exemplo a estrutura de espaço vetorial você começa a tentar relacionar esta estrutura com subconjuntos dela que preservam a mesma propriedade ou a mesma estrutura. Então o conceito de um subespaço vetorial é você parte de um espaço vetorial você considera um subespaço um subconjunto desse espaço você chama isso um subespaço se ele por si só também for um espaço vetorial. Então vamos escrever isso porque falado fica um pouco confuso mas não é de todo ruim. Então eu parti de um espaço vetorial eu vou apagar as propriedades que a gente não vai usá-las muito agora quer dizer vai usá-las muito mas não vai poder ficar com elas o resto da vida no quadro elas tem que ser lembradas então partimos de um espaço vetorial F contido em E é dito um subespaço vetorial de E se somente se primeiro o zero está em F segundo U e V pertencem a F implica em que U mais V também está em F e terceiro se V está em F então para todo alfa real alfa vezes V pertence a F em outras palavras um conjunto um subconjunto F de E é um subespaço se o zero tiver nesse conjunto o vetor zero e se ele for fechado pelas operações de soma dentro do F e de multiplicação de um escalar por um elemento de F tá interpretação disso do ponto de vista geométrico você pensa por exemplo no R3 e pensa numa reta passando pela origem o zero está nessa reta essa é a minha reta que vai ser o meu subespaço se eu pegar dois pontos da reta quando eu somar vai continuar na mesma reta geometria bem básica só um instantinho e se eu pegar um elemento dessa reta e multiplicar ou seja fizer uma mudança de escala ela vai continuar na mesma reta tá então essa é a intuição por trás mas geralmente pega um plano em R3 passando pela origem se eu pegar dois vetores desse plano eles vão continuar no mesmo plano quando eu somar e se eu multiplicar por escalar qualquer elemento do plano ele vai continuar no plano diga 3 não implica 1 vamos ver pode ser que sim pode ser que sim essa da forma que está feita da forma que está feita não é necessariamente otimal mas é intuitivamente razoável tá sim mas eu acho a posição que está feita é justamente para a gente não vazio é evitar a nossa não é necessária para o escalar pode ter a operação para o escalar mas aí o público pode ser vazio é tá certo tá certo então então é tá então eu acho que chegamos a um a um consenso aqui gostei depois vocês podem conversar entre vocês primeira pergunta que surgiu é a primeira pergunta é se 3 não implica 1 é 1 garante que o conjunto não é vazio subespaços vazios são coisas que deixam as pessoas nervosas tá então conjuntos vazios são ótimos contra exemplos eu tinha um colega no curso do Ellen que foi apelidado conjunto vazio porque ele toda vez que o Ellen fazia alguma coisa ele perguntava mas o conjunto vazio não é contra exemplo aí o Ellen tinha que explicar que não não é contra exemplo tudo mais muito bem é aí se se o se você exigir que o conjunto é não vazio aí você pega um V como 3 é tá valendo mas não tá necessariamente um você pega o um vezes V e menos um vezes V usa as propriedades como a gente aprendeu e aí como ah mas stop 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 é não não aí você usa a propriedade 3 que o vezes um tá no conjunto menos um vezes o tá no conjunto e a soma aquelas propriedades que a gente estudou então o zero tá no conjunto tá então tá certo então 3 implica 1 3 e 2 correção implicam 1 tá você ainda tem que provar que zero vezes V tá no conjunto aí você pode usar esse resultado aqui que a gente não mostrou também tá certo tá mas mas mesmo assim você é 3 implica 1 desde que o conjunto seja não vazio tá se o conjunto for vazio aí você tem problemas muito bem deixa eu adiantar um pouquinho tá então então escrevendo a sub-observação consequência F sub-G não vazio E sub-espaço vetorial se somente em si ele é fechado por somas e multiplicação por escalares bom já dei alguns exemplos retas passando pela origem tá nota que tem que passar pela origem a gente já se convenceu disso então retas sozinhas não são sub-espaços vetoriais isso é muito importante é uma coisa inclusive que as pessoas confundem o pessoal na física confundia isso até que finalmente algum matemático mais rigoroso disse olha cuidado porque sub-espaço nas nossas definições tem que ser passando pela origem tá e inventar um conceito especial pra o resultado de mover um sub-espaço por um vetor e isso é chamado de variedade afim é um conceito de variedade afim que é o conceito que é definido no finalzinho desse capítulo que é nada mais nada menos que pegar um sub-espaço e transladar você pegou um sub-espaço estou desenhando aqui E F contido em E e agora você transladou por digamos um X mais F isso aqui é o que o pessoal chama de uma variedade afim e X mais F por definição é o conjunto dos vetores da forma X mais V com V pertencente a F muito bem ou variedade linear afim alguns livros usam variedade linear muito bem então já dei exemplo de planos agora vamos a alguns exemplos em conjuntos que talvez vocês nunca tenham pensado dessa forma então exemplos de sub-espaços a gente já falou hoje das funções digamos de R tomando valores em R tá e apesar desse curso não formalmente exigir muitos de vocês já ouviram falar de derivada já ouviram falar de continuidade e já ouviram falar das chamadas funções de classe CK se não ouviram é uma boa motivação para estudar isso no curso de análise mas isso é um exemplo que é relevante então você pode considerar as funções de classe CK de R em R e se você aumentar a classe de diferenciabilidade você tem funções que tem mais derivadas se você realmente exigir infinitas derivadas você está com o famoso espaço C infinito de R e R isso aqui é um exemplo pessoal mais avançado isso tudo está contido em F de R e R ainda tem um sub-espaço muito importante aqui nas funções C infinito que são os polinômios que são os polinômios polinômios e tem um sub-espaço dos polinômios que é os polinômios de grau menor ou igual que N que a gente chama de PN tá bom? note que eu estou falando menor ou igual porque se eu exigir que o grau seja exatamente igual a N dá problema qual é o problema? é que na hora que eu exijo que o polinômio tenha grau 5 por exemplo eu não posso dizer que o 0 está no conjunto porque o 0 não tem grau 5 tá certo? então tem que dizer menor ou igual que 5 muito bem uma das coisas super legais de sub-espaços é que sub-espaços eles quando você toma a interseção dos sub-espaços você obtém um outro sub-espaço isso é praticamente óbvio da definição porque o 0 vai estar no conjunto e essa é uma vantagem dessa definição se eu somar dois elementos de cada um deles vai estar em cada um deles porque está em cada um deles se eu pegar o elemento alfa vezes F ou vezes V ele vai estar no espaço e aí novamente você repete para um repete para outro vai estar na interseção mas geralmente uma interseção arbitrária de sub-espaços te dá um sub-espaço tá? em particular é uma maneira de ver que o c-infinito é um sub-espaço porque é a interseção arbitraia dos c-k k variando de 1 até infinito muito bem o que mais? tá então vocês agora são especialistas de sub-espaços vamos falar agora dos chamados hiperplanos então de onde é que vem o conceito só para tentar fazer uma perspectiva histórica no R3 o plano quando você olha no R3 e você olha para um plano vou desenhar o plano que é uma variedade afim não é necessariamente espaço linear ele tem essa propriedade que ele tem um vetor perpendicular a ele a gente aprende isso em geometria analítica e num certo sentido para descrever as coordenadas do plano todo do espaço todo eu posso pensar nessa coordenada perpendicular ao plano e na coordenada do plano então só falta uma dimensão a ideia em sub-espaço em hiperplano é que está faltando uma dimensão para ser o espaço todo repito está faltando uma dimensão para ser o espaço todo e como é que você faz formalmente para definir isso é muito simples suponha que eu pegue em Rn eu pego então um conjunto a1 a n de números reais e considero o conjunto dos v's da forma x1 até xn tais que a1 x1 mais a2 x2 mais a n xn é igual a zero em dimensão 3 isso é exatamente você pegar um vetor aqui a1 a2 a3 e considerar os vetores perpendiculares a ele que dá exatamente esse plano passando pela origem perpendicular ao vetor a1 a2 a3 geralmente é essa a ideia e isso é o que a gente chama H um hiperplano proposição todo hiperplano é um subespaço de Rn H é subespaço vetorial de Rn e para isso você precisa checar aquelas três hipóteses zero está lá obviamente zero mas todo mundo aqui é igual a zero se eu somar dois pontos do plano quando eu somo usando as propriedades números reais vai dar zero e se eu multiplicar um ponto x1 x2 xn que satisfaz aquela equação o múltiplo dele também vai satisfazer esta equação certo resultado é ele é um subespaço e agora eu posso considerar H1 interseção H2 interseção HN HK desculpe com K menor ou igual que N e aí eu tenho um outro exemplo de um subespaço agora não necessariamente um hiperplano porque num certo sentido o cara vai diminuindo em princípio até em R3 você pode ver isso se eu pegar um plano aqui e cortar por outro o que vai dar em princípio genericamente uma reta depois se eu cortar por outro vai estar só no zero genericamente então com isso o que a gente fez hoje a gente falou essencialmente do conceito de espaços vetoriais do conceito de subespaços agora que a gente tem o conceito de subespaços a gente começa a pensar em como descrever esse subespaço essa pergunta não é uma pergunta puramente matemática descrever um conjunto complexo por exemplo uma imagem por exemplo uma figura tridimensional de uma impressora tridimensional é uma coisa extremamente importante aí a gente vai entrar no conceito das chamadas bases bases são conjuntos que num certo sentido definem a teu espaço vetorial e permitem que você escreva elementos desse espaço vetorial de forma única então esse vai ser o assunto da próxima aula eu vou ficar por aqui hoje são cinco horas então na próxima aula a gente vai começar a falar da span e de bases obrigado e nunca o o